Vocês estavam com saudade? Estavam com saudade? Olha quem apareceu, sou eu mesmo, Henrique Nemes Eu quero bater 6 milhões E eu sei que vocês também querem Vamos aumentar essa família? Eu quero que cada um de vocês aí compartilhe esse vídeo Mande esse vídeo pra um amigo No grupo da família No grupo... No... 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 No grupo da família No WhatsApp dos tios No Instagram No Facebook No grupo de Zafé Pra você que chegou agora Eu recomendo que você assiste os episódios anteriores Pra você entender a nossa série Demorou? Tá bom Agora você, quem que a Marivalda quer passar um recadinho pra vocês Tamo junto, é nóis Bom vídeo, hein? Ih, sai fora, cabeçudo Oi Olha o que que eu tenho aqui A Marivaldinha Júnior Se você quiser a minha miniatura É só você clicar aqui no link que tá na descrição Ou escrever, digitar isso aqui, ó Aqui no... No... No negócio aí Ai, é tão lindo Que cheiro Agora vamos conferir se a gente conseguiu limpar a casa inteira Pra gente poder viajar pra Capucu Ah, ah Já curti, compartilhei, me inscrevi e eu comentei E agora FUSAMOS Bate o praia, moleque Vamos para a praia Oh, oh, oh Ah, mulher Faltou condição Problema dela Faltou porque quis e eu não vou ficar me atrasando por culpa dos outros Vamos embora Manda a localização, depois ele vai Ô, seus elergumes Condição não é uma pessoa Faltou mais uma condição pra gente poder viajar No caminho você conta, ninguém tá curioso Vamos embora Vamo, 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 vamo Sem a última condição Sem viagem Por que que as coisas são tão difíceis por você? Poxa vida É só a gente ir É só a gente ir É só a gente ir Poxa Ai, vitimismo É só a gente ir Tá vendo? Por que que você gosta de dificultar nossa vida, cara? Há 30 anos que eu sofro com isso Cala sua boca, senão vai sobrar pra você Passeu pra fogo Mamãe, você é tipo uma Ferrari A gente gosta O problema é a condição Acabou? Acabou o showzinho? A última condição Vocês precisam ler Arrumar a casa Pronto Vamos embora Ligamos na prainha Durante uma semana Eu não queria viajar mesmo Mas eu faço a marquinha lá na laje mesmo Iremos ficar uma semana viajando também Reunião entre sócios Ai Reunião eles falaram? Pois é, irmãozinho Então tá escolhido Os termos do aditivo Do contraste Tá tudo certo Agora a gente só precisa Ah, então vamos lá Conversei com o meu sócio Decidimos aceitar a sua propostinha, tá? Porém com alguns pontos importantes Primeiro A senhora mãe Que é mãe de nós dois Não pode atrapalhar Manipular Ou forjar a casa Enquanto estivermos limpando Eu jamais farei isso Isso é um sonho Eles falam como se fosse conseguir Limpar a casa na última semana É pra você rir Essa foi boa, hein, moleque? Segundo ponto Você não pode em hipóteses alguma Encher o nosso saco No caso só o meu Porque ela não tem, né? Durante uma semana de viagem Eu não encho o saco de vocês Não Só na, na, na Nas últimas Todas viagens nossas Vá, vada, querido E você não Ô, Marivaldo Eu já te falei Sai do fundo Senão a gente vai embora Filhinha da mamãe Ah, aqui tá tudo bem As crianças da brinca Só um minutinho Só um minutinho Ô, Marivaldo Desce daí, menina Vai cair, quebrar o pescoço E eu não vou levar ninguém pro hospital Ai, a minha filha Vem rápido Ai, 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 ai Porra do cachê Ajuda, minha filha Ajuda, minha filha Tirei Era só o espinho, mãe Não, procede Fica tudo bem, meu menino Ah, que ela escuta Alarme falso É, se aquele espinho fosse venenoso Aí você ia me agradecer Tá? Ingrata Mas não era E aí, acordo fechado E aí, acordo fechado? Semana de viagem Eles não vão conferir Fechado Por gentileza, assina embaixo e coloca seus dados pessoais Quem é você? Nossa advogada Seus o quê? Meus clientes não têm obrigação de responder vossa senhoria A senhora poderia, por gentileza, assinar embaixo e colocar seus dados pessoais É isso aí É, é bom Assinado Obrigado E até o tribunal Quê? Ou não, né? O bicho é bom Mas depois me passa o contato desse advogado aí Que eu tô pensando em me divorciar Ah, moleque Já falei pra calma a boca Tô brincando, moleque Você é meu boyacuzinho Como é que meceu um galo? Então vocês querem jogar sujo comigo, né? Ok Se eu ver uma baguncinha, uma poeira, um negocinho desse Então, mas e o que for? A viagem vai ser cancelada Sinto o cheiro de praia Esse é o que vamos ver Eita Que merda que você tá fazendo, Marivalda? Churrasco que não é, né? Dá pra ver que eu tô lavando a varanda São 5 e 10 da manhã Sério? Sério? Não precisa passar por aí no corredor Sai daqui toda vez Eita Ah Abre Marido Eu tava pensando nas férias que eu prometi pras crianças Tô meio confusa Eu falei um dia ou uma semana? Uma semana Mas eu falei praia ou parquinho? Praia, areia branquinha Mas foi um presente de formatura quando eles se formarem na faculdade, né? Não, moleque, nas férias da escola Final do ano, né? Na semana que vem O que foi, moleque? Eu acho que houve um equívoco Por quê? Não temos dinheiro pra isso Pra quê? É, pra comprar um avião Que seu pai que aprende a pilotar Ah, achei que era pra nossa viagem na semana que vem Escuta aqui, garota Você faz a sua parte que eu faço a minha, tá? É bom mesmo, hein? Menina, você me respeita, menina Que eu... Que eu não tenho real Meu Deus, o que eu vou fazer? Não se preocupe, moleque Você tem? Também não, mas eu não tô preocupado Mas a gente pode conseguir Invertindo na Stocksit O que que é isso? A plataforma que vai te dar liberdade financeira Pra você poder viajar, moleque Me conte-me mais Você pode negociar moedas, ações, metais E índices de forma simples Rápida e segura Você só precisa prever se o gráfico vai subir ou descer E pronto, você lucra em minutos Mostra na prática, por favor Mas é claro Aqui você vai escolher o ativo Eu vou escolher esse primeiro Aqui o tempo de negociação E aqui o valor que você possa arriscar Eu vou colocar 250 E agora você precisa prever se vai pra cima ou pra baixo Eu vou colocar pra cima Chupa! Acabei de lucrar, meu amigo Eu tô passada As roupas também tá, mamãe Você vaza daqui, menina Imundinça Tem como treinar sem poder colocar dinheiro? A Stocksit te dá uma conta demo de 50 mil Ai! Clica no primeiro link da descrição E usa o meu cupom que é MEMES Você ganha uma semana de acesso vivo Com vários benefícios Pra você dobrar o seu primeiro depósito na Stocksit O valor mínimo é 50 Aí vai pra 100? É isso aí, moleque Agora como é que eu faço pra sacar? Tô até suando Picos, cartão de crédito, boleto, transferência bancária Essa viagem vai ser... Ah, essa viagem vai ser paga, vai Clique no link aqui na descrição E venha fazer parte dessa comunidade de traders de sucesso Deixa eu ir pra passada Beijo, meu amor Mamãe teve que procurar emprego Ai, parou de chover Graças a Deus Que chuva foi essa, menina? Nossa, depois tem que cortar essa grama aqui, hein? Ligar pro jardineiro Ô, Marivaldo O que que meu quarto tá fazendo na garagem? E por que que a minha cama tem rodas? Ah, é pra você não sujar lá dentro, né? Aí a gente implantou um motor aqui na sua cama, ó Caso precise lavar a garagem, a gente não precisa te acordar É só ligar o colchão TSI e sair Como é? Colchão TSI? É, porque ele é turbo, né? Aqui, ó Tá bom, tá bom Desliga, desliga Desliga Tudo bem, Marivaldo Você colocou meu quarto aqui fora, né? Gêmea E aonde que eu vou tomar banho? Ali, ó Um dia de chuva Aí não precisa da mangueira Como é que eu vou dormir com essa claridade aqui? É só dormir de noite Ok, ok Eu quero cagar Eu estou precisando defecar Como é que eu faço? Vocês estão de brincadeira Ô, Marivaldo, você quer que eu cago olhando as pessoas passarem na rua? Você quer que eu venha aqui, ó? Abaixa minhas calças aqui, ó, ó, ó Bom dia, Pastor Cláudio Estou dando uma cagada aqui, menino Você está de brincadeira, né, Marivaldo? Problema resolvido O que é isso? É só pôr que você não vai ver mais ninguém Mas as pessoas vão continuar me vendo, né? Mas quem está cagando é você Marivaldo, não faz eu te esquentar, não Você vai limpar toda essa bagunça aqui E vai colocar meu quarto lá dentro de novo Não vou voltar a nada Ah, que dia bonitão, hein? Ô, mulher Tu levou esse cachorro no rodízio? Rodízio do quê? Gente, meu Deus! Meu Deus! Vai precisar de passaporte pra passear com ele agora Esse cachorro tem múltipla cidadania Cabeça brasileira, corpo argentino e rabo chileno Se jogar um graveto, não busca Agora joga um Big Mac O jeito é vender a caminha e comprar um lote Atualizei o nome dele Não é mais bolt É inflável Tem carrapato vendendo terreno ali, mole Se o carrapato chupa ele, morre de colesterol Se o cachorro estiver na rua E o carro desviar, acaba a gasolina Não precisa mais de coleira Porta de navio pra dar uma volta nesse pescoço grosso Na cima Seria um banquete, hein? Onde você vai, que eu vou barrer Onde você vai, que eu vou barrer O que aconteceu com esse cachorro? Eu tapei o buraco dele pra ele não cagar Você o quê? É pra mim não precisar recolher cocô todo dia, entendeu? Ok Você tampou o único buraco que o cachorro tem Como é que ele vai no banheiro? Esse é o problema Ele não ia Ele cagava aqui no quintal Ai, Jesus Cristo Você vai ficar aí? É Você não pode esperar lá fora enquanto eu termino, não? Não, tem que ser rápido Antes que eu fui da casa toda, né? É que eu não consigo com você aqui me olhando, entendeu? Ele é tímido Ah, entendi Tá bom Obrigado Tô vetado Pode ir Ai, meu Deus Que merda é essa, Marivalda? É que eu acabei de passar pano no chão Eu não quero que caia micróbios, lactobacílios Esses germes que saem do seu nariz, né? Ah, menina, eu vou te estrangular Ai, meu Deus Ai... 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 É isso aí Sim, sim, sim Uhum Ô, Joelma Por que que o quarto de visita tá cheio de correntes e cadeado? Tem o quê? Tem ouro lá dentro, ué? Tia, Gina Só um minutinho aqui Só um momento É porque eu limpei lá dentro do quarto E não quero que ninguém suja Ai, se a visita vir Ela dorme no quintal junto com os cachorros Não vai Só um momento Tudo bem Então, tia Regina Como eu tava dizendo Minha mãe tá com tuberculose Tá passando pra todo mundo aqui em casa Marivalda, eu não tô com tuberculose Todo mundo ruim aqui Desligue-se agora Você tá mentindo Não vim nos visitar Se a vovó do Naga pegar, morre Vai te falar com tuberculose Eu não tô com tuberculose Menina, eu quero te... Tuber Sim Mas eu vou conseguir Hoje é o último dia Depois acabou Nunca pensei que eu e você conseguiria trabalhar em equipe, hein, Marivalda Mas isso não quer dizer que eu não te odeio Você quer dizer, não? Eu também te odeio Tá bom, pra ficar uma semana na praia A gente se odeia em equipe, né? Toma, vamos embora 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 Hummm! Nossa! Essa canção é linda demais! Oh cachorro! As preparadas! O baile todo! Oxe! Dom! O que é isso? Remédio pra doido! Que remédio pra doido? O que? Reunião no carro agora, vem! Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem! Hoje é o último dia da semana e a casa tá simplesmente limpa! Colocaram pétalas na privada! Mas não era isso que você queria? Que eles limpassem a casa pra gente viajar? Eu queria que eles limpassem a casa, mas não viajar! Eu não tô te entendendo! Como que você não tá entendendo? Não temos dinheiro pra viajar pra ficar uma semana ainda, meu Deus! Eu achei que eles desistiriam no segundo dia! E eles tão focados, hein? Fizeram até minha unha! Precisamos fazer alguma coisa! Tipo... Trapacear! Que isso, moleque! E se eles descobrem? O advogado deles é bom! Obrigado! Obrigado, obrigado! Tá bom! Falando, moleque! Lembrando que... Trapacear rescinde o contrato e inicia um processo! Sai! Sai! Sai do meu carro agora! Calma aí, dona! Sai, senão nem o processo vai tirar meu chinelo do seu trazido! Calma, calma que a gente tá saindo de infinito! Sai daqui! Pois é, moleque! O que que vamos fazer? Enquanto eles limpam, a gente suja! Moleque! Isso aí é jogo sujo, moleque! Eu não vou participar disso não, moleque! Eu tenho princípios! Tá bom! Ok! É com o seu dinheiro que vamos viajar mesmo! E se lasque os princípios, vai cagar na pia! Assim também não! A gente precisa disfarçar pra eles não perceberem! Meu filho, ó! Falta suadinho, moleque! Aaaaah, viu! Tá nublado, cara! Não pode nem voar! Dá risco de cair! Tô brincando, Deus me livre! A gente tem que ver no contexto geral, né? A gente tem que ver como é que eu... Meus clientes não são obrigados a responder a vossa aficiência! Meus clientes! Eu já sonhei com a vinha! Ok, né? Você colocou meu quarto aqui fora! Bom dia, Pastor Claudio! Tudo bem? Tá dando uma cagada aqui! Você tá de brincadeira, né, Marivalda? Se prepara! Ai, você dá manga! Ai, cara! Tchau! 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 Tchau!